Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1900 de hoje, quarta-feira 7 de março de 2012. Aliás, daqui a pouco, meio-dia, vai começar o pânico na Jovem Pan aqui no Rio de Janeiro, é verdade. O pânico vai estrear junto com a Jovem Pan no Rio de Janeiro, em 1912,9. Vamos às manchetes. Angélica e Hulk, mais um herdeiro. Essa notícia está na comando de Léo Dias. Justiça, adianta pagamento de dívidas para aposentados. Crack, sai do gueto e assusta o rio. Promos, estas e outras notícias de cabo de dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Augustica e com algumas notícias do protesto e os fios concorrentes. Hoje tem seu nome da promoção relógio do dia do seu jornal o dia e mais 625 mil ações por kit. A promoção relógio do dia, a prova d'água, 50 metros, 1 ano de garantia, qualidade mundane. Juntando os incisos, pagando R$ 9,90, você receberá um kit mundane twist mais produto espiritual. Esse preço você só encontra no seu jornal o dia. Mais detalhes nas páginas 2, 21,56 mil ações. Ok? Estas e outras notícias, você vai saber. Vamos lá, o Jornal André Moíte já está no ar pra você. Compre o Jornal o Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Desde que o governo de Deus se estabelezca sobre esta nación sexual, Sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Metropolitana AN 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Minhas ovejas, ouem minha voz. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O paraquedas falhou. O paraquedista salta do avião. Após aí segundos de queda livre de muita adrenalina, chega a hora de abrir o paraquedas. Ele acima o paraquedas e nada. Então ele recorre à reserva, que também falha, naquela situação desesperadora, caindo em alta velocidade. De repente ele cruza com um homem que estava subindo em alta velocidade. O paraquedista grita para o homem. Ô amigo, você conserta paraquedas? O homem responde. Não, eu conserto o botijão de gás. As notícias, por favor. Justiça adianta pagamento de dívidas para aposentados. Segurados que aguardam o exigimento de débitos obtidos através de ações judiciais poderão sacar os ganhos em maio. O valor supera R$ 37.320,00. Detalhe na página 22 do seu Jornal do Dia. Nas páginas 36 e 37 de Nascenção Ataque, coração de Renato do Flamengo será monitorado 24 horas. Nas páginas 34, 35 e 39 de Nascenção Ataque, Vasco bate aliança por 3 a 2. Alexandro perde 2 pênaltis. Hoje, Fluminense e Boca Juniors. Nas páginas 54 e 55, na coluna de Léo Dias, Angélica e Huck, mais um herdeiro. Alô, queridos, estou grávida no meu terceiro filho, avisou a apresentadora. Nas páginas 4 e 5, na Seção Rio de Janeiro, o corredor exclusivo de ônibus no centro, na Avenida Presidente Vargas, causa nó no trânsito e confunde passageiros. É, por enquanto, é só a parte central da Avenida Presidente Vargas. Na página 33 da Seção Saúde, menino de 9 anos, morador da Zona Oeste, é a primeira morte da dengue em 2012. Na página 28 da Seção Economia, servidor estadual pode ter de pagar para a aposentadoria acima do teto do INSS. Na reportagem do Repórter X, nas páginas 12 e 13 do Jornal O Dia, craque sai do gueto e assusta o rio. Flagrantes feitos pelo Repórter X de O Dia comprovam que as cracolândias não estão mais restritas a vialas de favelas. Viciados já ocupam ruas e praças nas zonas norte e sul da cidade, assustam a população. O secretário de Ação Social admite que a situação é caótica. E agora, as notícias do site proteja-sostilhos.org A escandalosa história dos bebês Burbucks, ou Butterbucks, como que eu? Esta é outra amostra dos crimes cometidos por religiosos e que o mundo desconhece. O caso de tráfico e venda de bebês não é um negócio exclusivo da igreja católica, mas também participaram os evangélicos e protestantes. Ou seja, o mesmo cachorro com coleira diferente. Maternidade o ideal, tristemente famosa pelos casos dos bebês Burbucks, ou caixa de manteiga, operada em Nova Scotia, ou Nova Scotia, ou New Scotia, no Canadá, desde 1920 até o final dos anos 40. Seus donos foram William Young, um quioprático e também ministro, sem classificação, a adventista do sétimo dia e sua mulher lila, a produção parteira, mas se fazia chamar de doutora em obstetrícia. Embora os Youngs fossem processados por diversos crimes, a verdade dos orroios cometidos por eles não eram conhecidos até anos mais tarde. Fizeram partos de mulheres casadas, mas também mães solteiras, as quais ofereciam estruturas de acolhimento para cuidar de seus bebês. Assim, a maternidade começou a vender os bebês a casais interessados. O preço dos bebês era de 10 mil dólares. As mães solteiras cobravam 500 dólares por parto, um número muito difícil de pagar por elas. Portanto, as forçavam a trabalhar na maternidade por 18 meses para pagar a dívida. Os Youngs matavam de fome os bebês que não podiam vender. Qualquer bebê não sendo doente, deformado ou pele escura, tinha essa sorte. Os bebês foram enterrados em pequenas caixas de madeira, que eram usadas na época para embalar produtos lácteos, daí o nome Burbacks. Eles foram enterrados em um monte, perto do cemitério, ou lançados no mar ou queimados na alaíra da maternidade. Muitos casais foram informados de que seu bebê tinha morrido, mas a verdade é que o bebê já estava negociado com algum cliente que pagava 10 mil dólares. Estima-se que na maternidade, o ideal, cerca de 600 bebês morreram, e pelo menos mil sobreviveram e foram adotados. Os sobreviventes sofreram doenças causadas por falta de higiene e negligência na maternidade. Ex-sacerdote Patrick Wall, decepcionado por abusos da igreja, defende as vítimas. E especialista, defende vítimas de abusos na igreja católica. Tendo sido um sacerdote católico por 20 longos anos, Patrick Wall teve a oportunidade de tornar-se muito familiarizado com o funcionamento interno da organização nefasta conhecida como a igreja católica. Essas duas décadas, na boca do lobo, deu a este ex-padre de Mim Soltan, Estados Unidos, uma compreensão completa do sujo, nojento e vil que são os líderes católicos que estão começando no topo. Ou seja, o Vaticano com suas máquinas de encontrimento, de parques pedófilos, e fazem de tudo para proteger apenas o prestígio da igreja e também os seus bens, não importando, no mínimo, os danos irreparáveis às suas vítimas indefesas e a dor das famílias atingidas. Tão decepcionado e frustrado estava Patrick Wall, que em 1997 tirou a batina e deixou a igreja. E ele ficou tão desapontado que agora se tornou um de seus ferrenhos oponentes. Bem, qualquer um faria o mesmo, não é? Por sua preparação acadêmica e especialmente por conhecer em profundidade o modus operandi do Vaticano e suas políticas escondendo em sacerdotes pedófilos nojentos, deu a Patrick Wall a oportunidade de se tornar um conselheiro alto e inestimável para advogados de um escritório de advocacia conhecido na Califórnia especializado em ações judiciais contra a igreja católica. Em uma recente conferência, Wall falou com a CNN e disse que nos últimos anos tem vindo a conciliar mais de mil casos de abuso. Ele também disse que aconselhou escritórios de advocacia localizados do Alasca à Austrália. São abusos tão abundantes e comuns por sacerdotes que o Vaticano teve de pagar 3 milhões de dólares, ou seja, 3 bilhões de dólares, bom, mas enfim, para as vítimas só na América do Norte e Europa Sibidental. Ele mencionou que esta aberração do clero católico não é de agora. O descanso nos registros vaticanos sobre este comportamento aberrante dos sacerdotes provém mais além do concílio de Elvira, realizado no que é hoje a Espanha, no ano 309. Com o objetivo de acabar com esta epidemia de abuso sexual, Wall recomenda ao Vaticano que entregue arquivos de casos de pedofilia para a lei civil, que deixem de continuar em cumprir pedófilos. Caso contrário, Wall diz, eu vou processar casos de abuso sexual por sacerdotes pelo resto da minha vida. E você, caro leitor? O que você acha disso? Patrick Wall não é alguém que conhece a igreja porque vai à igreja no domingo com você. Wall sabe perfeitamente que é realmente esta mafiosa organização e o período que ela representa para os teus filhos. Proteja teus filhos, saia de lá, não pense muito. Proteja teus filhos, saia de lá, não pense muito, para que você não se arrependa mais tarde. Depois não diga o que você não sabia. Depois não diga o que não te disseram. Atores assistem juntos ao segundo capítulo de Amor, Eterno Amor. Parte do elenco e produção se reuniram em um restaurante do Rio. Atores assistem juntos ao segundo capítulo de Amor, Eterno Amor. A churrascaria Fogo de Chão, na zona sul do Rio de Janeiro, em Botafogo, foi o local escolhido por parte do elenco e equipe técnica de Amor, Eterno Amor, para assistir ao segundo capítulo da trama de Elisabeth Jean, na noite de ontem, terça-feira, dia 6. A descontração no look do protagonista Gabriel Paranunas, de Bermuda e Boné, deu o tom da confraternização. Lá estiveram Cássia Kismagro, a fofa Clara Castanho, a bela Letícia Persílios, Heron Cordeiro, Luiz Melo, Jessica Alves, o diretor Denis Carvalho, entre outros. Com o Espiritismo como tema, a trama manteve a média de 22 pontos, pouco menos do que a estreia. Sabrina Sato teme criar falsas expectativas sobre o novo pânico. A musa do humorístico deu suas primeiras declarações sobre a imprensa. Pouco se sabe sobre a nova fase do pânico na TV, mas o que já é certo é que fez uma pequena mudança no seu nome para se adequar à casa. Agora vai se chamar Pânico na Band. E para falar um pouco sobre as novidades, Sabrina Sato compareceu à festa de lançamento da programação da emissora na noite de ontem, terça-feira, dia 6, em um shopping na Zona Sul de São Paulo. A musa conversou com jornalistas e disse que tem procurado sempre se reinventar e melhorar, sem perder a mínima essência, sem perder a minha essência. Sobre o programa, ela não contou muitos detalhes e preferiu omitir os para não criar falsas expectativas. Eu não gosto de ficar prometendo muito para não decepcionar. Na verdade, a gente vem do jeito que a gente é. Não espere nada estrondoso. A gente é a mesma equipe. Eu nunca tinha visto isso na história de tanta gente contratada juntos. Foram nossos editores, produtores, equipe de criação, de redação. Todo mundo quis isso. Todo mundo ama e tem orgulho de fazer o programa. Sabrina Sato encontra... Desculpa. Já sobre o seu relacionamento com a antiga casa, Sabrina garantiu que é muito agradecida à RedeTV. Ela ressaltou que foi na emissora de Amigo Pai da Levo, Marcelo de Carvalho, que ela surgiu na mídia e ganhou notoriedade. Eu sou muito grato à RedeTV, pela história, por ter começado lá. Tenho um grande carinho. Porque foi onde eu aprendi. Desde criança, sempre quis trabalhar na televisão. Sempre sonhei com isso. Nunca imaginava que fosse acontecer. Me encontrei no Pânico e na RedeTV. Tem uma história bacana com a emissora. Mas não consigo me imaginar fora do Pânico. Ela também garantiu que estão começando tudo do zero, sem reaproveitar nada do que foi na fase da RedeTV. Inclusive, estão fazendo reuniões periódicas para formatar novos planos. Estamos fazendo tudo de novo e começar tudo do zero. Tivemos muitas reuniões. A gente tem reunião direto, domingo, terça ou mesmo diariamente. Quem não está gravando, vai para a reunião. A equipe se reúne sempre, seja na Rádio Jovem Pan ou mesmo nos estudos da Bungie e na mesma casa do Emílio. Para finalizar, ela pediu ainda uma ajuda à imprensa para que divulguem com mais afinco que o Pânico mudou de emissora. Segundo Sabrina, ainda tem gente perguntando nas redes sociais quando o programa voltar na RedeTV. Será o mesmo horário dos domingos? Ainda tem muita gente no Twitter que pergunta, cadê o Pânico? Temos de divulgar que o Pânico foi para a Band. Tem uns avisados ou uns desavisados que não sabem. E agora, a última do Jornal André Mourinho. A última do Jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim. Imperatriz Oposinense despeça Luísa Brunet por e-mail. Ela desfirmou na iluminação por 15 anos. Acabou o Reinaldo de Luísa Brunet na Imperatriz Oposinense. Após ser a Sobiana na frente da bateria da iluminação por 15 anos, ela destruiu em 1985, mas ficou de fora nos anos 2006 e 2007, a Morena foi afastada pelo presidente Wagner Araújo. Só um detalhe. A demissão foi por e-mail ontem, exatamente no dia em que a Imperatriz Oposinense comemorou 53 anos de existência. Não conseguia falar com ela desde o Carnaval, disse o presidente da Imperatriz, Wagner Araújo, ao Fuxico, enfatizando ainda que a ausência da beldade nos eventos da escola ocasionou seu afastamento. No Carnaval, Luísa venceu-no pela última vez, quando a Verde Branca de Ramos apresentou na Avenida o Enredo Jorge, Amado Jorge, se desenvolveu pelo carnavalesco Max Fox. Vale ressaltar que em abril, havia a eleição de agriminação, e pode ser que mudanças ocorrem. Em comunicado, a escola oficializou o afastamento da rainha. A direção do Grêmio Recreativo e Escola de Samba, Imperatriz Oposinense, comunica o desligamento da rainha Luísa Brunet. Desde 1995, ela escreveu a frente da nossa bateria, apenas anunciando nos carnavais de 2006 e 2007. O presidente disse ainda ao Fuxico que não há nome indicado a substituir. Muito obrigado e até mais. Obrigado. Obrigado.